O que é a página do Padrim? E quem gosta do Codex e quiser ajudar, pode fazer com apenas R$ 2,00. É só entrar na página www.padrim.com.br Barra Lorde Moece Bem-vindos a uma edição extraordinária de Blizz News, do seu programa de novidades da Blizzard Entertainment. A Blizzard soltou uma notícia que caiu como uma bomba na comunidade. Será que a Blizzard revelou a primeira informação da próxima expansão de World of Warcraft? A Blizzard anunciou qual personagem vai representar todo o universo de Warcraft na BlizzCon 2017. E esse personagem pode ser uma dica fundamental de qual será a próxima expansão de World of Warcraft. Ou talvez não queira dizer nada, a gente está inventando aqui, a gente está vendo coisas demais, né? Vocês estão preparados? Vocês estão preparados para saber? Então vamos ver o que isso quer dizer. A Blizzard anunciou no seu Twitter o personagem que vai representar o universo de Warcraft em toda a arte oficial da BlizzCon 2017. Camisas, camisas, postas, banners, tudo. E o personagem é... Jaina Proudmoore. Eu não preciso nem explicar o que isso significa, a gente só precisa ver alguns dados. Na BlizzCon 2015, qual era o personagem que aparecia na arte oficial da BlizzCon 2015? E lidando em pesfúria. Esse foi o ano que foi anunciada a expansão World of Warcraft Legion. Em 2013, qual era o personagem que aparecia em toda a arte oficial da BlizzCon? Garroche, grito infernal. Foi o ano que foi anunciada a expansão World of Warcraft, Warlords of Dragon. A Blizzard sempre coloca um personagem que vai representar as novidades daquele jogo na arte oficial da BlizzCon. Ano passado, de Overwatch, ela colocou a Ana, porque era o herói, o último herói a ser lançado para o jogo. Em Heroes of the Storm, ela coloca um personagem que acabou de ser lançado ou que vai ser mostrado na BlizzCon. Ela coloca de Hearthstone algum elemento, algum personagem que represente a expansão que ela está anunciando. A arte oficial é o material que vai aparecer em todo produto de divulgação daquela BlizzCon. Tudo que sair de divulgação, pôster, notícia, vai ter aqueles personagens. E ela colocar a Jaina é muito significativo. Será que é a primeira pista que teremos finalmente a expansão mais do sul? Porque a Jaina é a líder de direito, é a descendente do reino de Kul-Tiras. O reino humano que fica numa ilha nos mares do sul. E essa arte é muito significativa, porque é uma arte nova, original da Jaina. Que ela não aparece má, ela não aparece que está pensando em como destruir todo mundo. É a imagem que ela está até sorrindo, ela está diferente. O que ela está tramando? Será que finalmente nós vamos descobrir o que a Jaina anda fazendo? Onde ela anda? Anda? Quais são seus planos? Ou talvez seja uma expansão que não tem nada a ver com o Marys do Sul. Mas a Jaina vai ser uma protagonista, vai ser uma personagem principal, uma expansão dos Voids. Só que ela que vai lutar contra os Voids e não mais os outros personagens. E para ser bem sinceros com vocês, eu não lembro da Blizzard ter anunciado qual seria o personagem que ia aparecer como representante de nenhuma franquia. Normalmente a gente só descobre a arte oficial quando a gente está lá na BlizzCon. Porque ela guarda esse segredo, porque ela sabe que a arte oficial vai revelar o que vem por aí. Em 2013, na imagem do Garrosh, a gente só descobriu essa imagem lá na BlizzCon. Quando a gente chegou na BlizzCon e viu, literalmente, aqueles anúncios. E o pessoal começou a pensar, peraí, por que o Garrosh está na arte oficial da BlizzCon se a gente acabou de derrotar a Mr. Pandaria? Será que ainda tem história para ele? E foi exatamente isso que aconteceu. E a Blizzard anunciar um personagem da arte oficial três meses antes da BlizzCon? Por que ela está anunciando tão cedo? Será que a gente vai ter um anúncio da próxima expansão muito antes do que a gente imagina? Como a gente falou aqui na GamesCon? Ou será que ela está querendo apenas atiçar a comunidade com essa notícia? Todo mundo... Começaram as especulações. O internet foi a loucura, os fóruns, está todo mundo especulando. O que isso quer dizer? Por que a Blizz soltou essa notícia quando ela nunca fala dessa maneira? Tem alguma coisa aí por trás. Mas e vocês? O que vocês acham que isso quer dizer? Vocês acham que isso é um indício forte que a próxima expansão terá a Jaina com o personagem principal? Será a Mares do Sul? Será a Void? Ou vocês acham que não tem nada a ver? A Blizz está apenas brincando com a comunidade, está jogando uma isca para ver se os jogadores debatem ou caem na armadilha dela? E mais importante, se a Jaina for a personagem principal da próxima expansão, como vocês acham que ela vai aparecer? Ela vai ser uma vilã? Ela vai ser uma heroína? Ela vai estar do nosso lado? Ela vai estar do lado da aliança? Como ela vai ser o protagonista da expansão? O que ela vai fazer? O que ela está fazendo? E o que vocês querem que aconteça? Como vocês acham que a Jaina deveria aparecer na próxima expansão? Deixa eu comentar isso aqui embaixo com a minha opinião de vocês sobre o assunto Codex, muito obrigado por assistir!